Oi, ouvintes, telespectadores e telespectadoras, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Pode tocar a sirene, porque eu nem vou falar. Vou falar uma coisa só. Hoje estou aqui com Jairo Guedes, do Troops of Doom. É nóis. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Se você está assistindo no YouTube e não está ouvindo a gente numa plataforma de streaming, você lembre de deixar seu like, lembre de fazer um comentário, lembre de apoiar o canal, se possível. Tem os links de apoio aí na descrição. Compartilhe esse vídeo, mande para os seus amiguinhos e suas amiguinhas. Se você não quiser participar da discussão dentro do YouTube, você pode mandar um e-mail para disco arroba canal cena.com. Você pode passar aqui na frente e dar tchauzinho para a gente. Mentira, não pode. Vocês não sabem nem onde a gente está. Sabem sim. Hoje, podem vir tomar um café. Hoje, excepcionalmente, não estamos na nossa querida Loud Love Vinyl, que fica lá dentro do fronte, na Vila Madalena. Madalena é ótimo, né? Na Vila Madalena, na Rua Purpuri, né? Estamos de volta ao nosso querido Family Mob, que nos abriga. E, como disse o nosso diretor, você pode passar aqui para tomar um café no Homeless Bear, que também, ocasionalmente, nos abriga em momentos de falta de cenário, por cenários ocupados, por outras coisas acontecendo. Estes são nossos parceiros. O Senna está muito chique, gente. A gente tem muito parceiro agora. Está muito maravilhoso isso. É, meu junto, eu estou falando. Desculpa. Tá, vamos seguir. É isso. Qual é o disco que você escolhe para ser a trilha sonora do seu episódio? Para a galera em um outro dispositivo, deixar tocando ali de fundo, enquanto a gente conversa. Eu escolho... Eu já ia falar ali, Ivana. Eu escolho... Eu escolho Johnny Cash. Ok. Pode ser o ao vivo dele, Falson Prison Blues. Pode ser o ao vivo, na prisão. Maravilha. Você sabe o que você veio fazer aqui hoje? Eu não faço a menor ideia. Assim, eu recebi uma pauta, mas ninguém me falou se eu posso falar mais do que a pauta, porque eu gosto de falar pra caramba. Se tem tempo, se o programa tem hora pra acabar, se as pessoas podem falar alguma coisa ou não devem falar. E é isso. Então, eu não sei. Eu só sei o que que... Algumas coisas que você vai me perguntar. Pouca coisa. Pouca coisa. Isso vai ser muito interessante. Ser um programa descontrolado, talvez. Sim. Mentira, a gente tem limite de bateria, mas não de tempo. Nunca, jamais. Aqui vai até a hora que acabar. A gente sai daqui amanhã de manhã. Você tá preparado? Estou. Muito bom. Eu sou a Maia e esse é o disco. Pergunta que nunca vai na pauta, mas é muito importante. Que disco você ouviu vindo pra cá gravar esse programa? Bom, eu confesso que eu não ouvi disco nenhum, porque eu estava fazendo comida em casa, na casa que eu estou hospedado, eu estava fazendo o almoço pra vir e não estava dando pra ouvir nada, então eu parei de... Eu não liguei o som. Mas no Uber que eu vim, eu tive a sorte do motorista estar escutando a rádio que toca rock. E aí estava meio que um especial de punk rock, assim. Então tocou de Ramones, a Green Day, assim. E foi bem legal, né? Podia ser bem pior. Podia ser bem pior, exatamente. Em Minas, os Uber não tocam isso, não. Não tem essas coisas lá, não. Não tem esse trem. Não tem não, tem esse trem, não. Mas então, qual foi o último disco que você ouviu inteiro? Assim, hoje ou ontem, qual foi o último que você ouviu inteiro? Tá, o último disco que eu ouvi inteiro foi o último disco que eu gravei. Foi o The Troops of Doom, Antichrist Reborn, porque, como a maioria das pessoas, quem nos conhece sabe muito bem, a nossa banda mora cada um no estado do Brasil, né? Sendo que um mora quase no Uruguai, que é interior do interior do Rio Grande do Sul. Então a gente não tem condição de ensaiar. Muito, né? Muito pouco. Então a gente se propôs a fazer um para-casa que é escutar os nossos discos todos os dias e praticá-los. Adoro essas bandas que, tipo... Moderno. Moderno, moderno. Intercontinental, quase. Disco que você salvaria da sua casa pegando fogo. Aquele que deu tempo de pegar. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu tenho uma coleção muito grande, mas o único disco que eu pegaria da minha casa pegando fogo é o Bestial Devastation do Sepultura, primeira edição. Eu tenho quatro volumes dele da primeira edição, com rótulo vermelho, todos os quatro com assinatura de todos do Sepultura, inclusive minha, e do Overdose e Dedicatória. Então eu imagino que a minha casa está pegando fogo, eu vou estar ferrado. Eu vou ter que começar do zero. Então com esses quatro já dá para comprar alguma coisa, pagar um mês de aluguel? É assim que tem que pensar, gente. Pensem sempre no futuro. Muito boa resposta. Eu quero saber um disco que você ainda não decidiu se gosta ou se não gosta. Não precisa necessariamente ser recente, que às vezes a gente tem essas batalhas internas. Eu tenho que fazer minha colinha aqui, que eu tenho umas coisas que eu anotei, mas assim, isso é tranquilo para mim. Você sabe que eu tenho, eu não sei se você sabe, mas vai saber agora, eu tenho uma, eu sou baixista também de uma banda cover do Metallica, que completou agora esse ano 32 anos de banda, de 1990 a banda. Então, o Metallica está ali pau a pau com Slayer na minha vida. Você é o baixista de maior duração do Metallica. Sou, com certeza. Você não é do Metallica original, mas é o baixista de maior duração dentro da história do Metallica. Ninguém passou pelo Metallica, tocou tanto Metallica quanto eu. Quanto você. Verdade. Então, o disco que eu não sei se eu gosto, que eu estou para decidir, é o Hardware to Self-Destruct, assim, é um disco que ele ainda está sendo digerido aos poucos. E fui no shows aqui no Brasil, fui em alguma coisa para ver, assim, gostei de alguma coisa do disco ao vivo, melhor do que no próprio disco, e a tendência é que eu passe a gostar mais. Cada dia. Ok. Está digerindo, mas de maneira positiva. De maneira positiva. Entendi. Então, tem chances. Tem. É. A Metallica pode ficar despreocupada. Calma. Metallica. Vocês não perderam um fã. Não, não é verdade. Não aconteceu. Vai dar tudo certo. Vocês não vão perder dinheiro, não vão perder fã, não vai acontecer nada. É. Essa pergunta já está ficando um pouco antiga, porque as coisas estão meio que voltando a se normalizar. Mas eu gosto de perguntar um disco que você redescobriu na quarentena, principalmente naquela primeira fase em que a gente realmente ficou dentro de casa, remexendo no que a gente tem em casa. Exatamente. E em Belo Horizonte, eu não sei, não faço ideia como é que foi no resto do mundo, mas em Belo Horizonte, essa quarentena foi extremamente radical, assim, né? Foi muito radical. No sentido de ficar em casa mesmo. Não tinha para onde ir mesmo. Então, assim, numa dessas mexidas nos meus alfarrábios, eu lembrei do Sisters of Mercy, que é uma banda que eu sou apaixonado, e um disco que eu trouxe de volta dos mortos para a vida foi Some Girls Wonder by Mistake, deles, que é maravilhoso. E agora está lá, está entre os primeiros, né? Voltou e ficou. Voltou e ficou, e vai ficar. E vai ficar. Tenho que ouvir. Eu nem sei que disco é esse. Eu tenho que ver a rapa. Ele tem a logo deles, assim, redonda, com aquela cabeça de lado, assim, preto e branco. Tem um que eles lançaram, que é colorido. É uma coletânea de sucessos mais antigos e mais recentes da época. Vou ter que ouvir? Boa. Quero saber, assim, perguntas que me deixam muito curiosa, principalmente nesse momento. Primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu. Primeiro disco do Underground Nacional que eu ouvi, é difícil de eu lembrar. assim, eu tentei até pensar numa coisa, mas eu ia falar uma coisa, mas eu desisti. Eu falei assim, não. Eu vou falar que é o antes do fim do Dorsal Atlântica. Apesar de eu ter escutado algumas demos, algumas coisas de outros artistas que viraram disco antes deles. 82, 83, etc. Mas eu acho que esse disco full ali que não é nem um split, não, é um disco dele só. Primeiro disco da carreira e completo. Foi o antes do fim do Dorsal Atlântica. É que você falou que já tinha ouvido demos e outras coisas que podem ter virado um full. Enfim, eu gosto de fazer essa pergunta porque eu gosto de perguntar justamente para saber se ter ouvido um disco de uma banda independente fez virar uma chavinha de pensar, nossa, eu posso estar nesse lugar. Mas eu acho que no ponto em que você ouviu esse disco, você já tocava e já estava mais perto. Sim, já tocava, já estava bem próximo desse lugar, mas eu não posso deixar de dizer que o Dorsal Atlântica foi uma influência muito grande para o início do Sepultura e a gente era fascinado com eles, principalmente ao vivo a gente acompanhava, a gente chegou a fazer várias turnês com eles no Brasil e a gente acompanhava, via os shows e tudo e foi uma grande inspiração. O Carlos Vândalo foi uma grande inspiração para o Max, inclusive, era meio que o ídolo dele no Brasil, muito bacana. Boa. Quero saber agora o contrário, o disco mais recente, o último disco do Underground Nacional que você descobriu sozinho, ouviu por conta própria ou que alguém te mostrou? O último disco foi alguém que me mostrou, foi o Marcelo da minha banda que, inclusive, trabalhou nesse disco e que eu adorei do Underground, mas vou chamar de Underground mesmo, foi o Crismo, o Morten Solis, que eu achei fantástico, assim. Eu já gostava da banda, mas é... E o Crismo é uma história bacana, é mais uma história bacana de ídolos que gostam de fãs, que gostam de ídolos e a coisa se mistura de uma forma muito positiva e muito bacana. Um alimento o outro, quer dizer, os caras são fãs, os caras nasceram e cresceram ali ouvindo Bestial Devastation, Morbid Visions, principalmente a fase antiga do Sepultura, mais antiga, que é Comigo, e depois os caras toca e eu viro fã dos caras também, eu quero ir no show, eu quero apoiar de tudo que é jeito e continuamos assim, fãs e amigos e tudo. Isso aconteceu com várias bandas, aconteceu comigo. Por causa da minha história com o Sepultura, isso aconteceu comigo muito no mundo inteiro, com várias bandas, bandas que eu era e continuo fã e que quando eu descobri os caras, e quando os caras me conheceram, os caras, cara, alguns ajoelhavam no chão, assim, sabe? Uma pessoa que fez isso, que ajoelhou no chão para me cumprimentar e fez assim, ó, e estávamos eu e o Andréas nesse dia, foi o Jason Newsted. Estou falando, gente, ele estava, ele estava, foi muito engraçado porque eu fiquei super constrangido porque é muito estranho você ser confundido com o Alá, né? Você está num lugar e o cara chega e abaixa ajoelho no chão e faz isso. Eu falei, cara, as pessoas vão me matar aqui. E aí, o Andréas ficou olhando para mim e eu fui e puxei ele assim, do chão. Falei, não, não, para com isso, cara. Ele falou assim, cara, eu sou fã de sepultura, cara, e é sepultura dos anos 80, cara. Eu falei, depois que o Andréas entrou, você não gosta, não. inclusive. Obrigado, Andréas, por isso. Eu também, então assim, eu era fã dele e descobri que o cara era fã do meu trabalho com sepultura. Uma turnê que eu fiz no início dos anos 2000 na Europa, um cara chegou para mim e falou assim, ô velho, eu sou seu fã, acho seu trabalho foda com sepultura do caralho, não sei o quê. Posso ser seu hold nesse show? Porque eu moro aqui na cidade. Eu falei, pode, cara, na Suíça é isso. Eu falei, pode. E aí, o cara foi meu hold. E aí, eu toquei no show. Depois que eu toquei, o produtor da banda chegou para mim e falou assim, pô, que doido o show, né, cara? O cara do Samael era o seu hold. Eu falei, oi? Nem conhecia. E eu já era fã de Samael, mas eu não percebi que era o cara. O cara de cabelo preso, boné e tudo. Então, isso é muito legal, essa troca, assim, sabe? Então, eu acho que o, eu acho não, eu tenho certeza que hoje, o disco, o último disco do Underground Nacional que eu ouvi e que eu babei de achar muito foda foi o Crisium. Muito bom. Gostei. Muito diplomático, eu estou adorando, mas vamos agora para as coisas mais do coração. Eu quero saber um disco que você ouve, mesmo sabendo que ele vai te deixar triste, ele vai trazer uma energia, assim, que vai cair. É, eu tenho muito isso, assim, eu adoro fazer isso, inclusive. Eu sou tão feliz que eu falava, deixa eu ter que dar umas doses de tristeza. De vez em quando é bom equilibrar. E o disco que eu faço isso, assim, ultimamente, nos últimos quatro anos, talvez, e principalmente na pandemia, como se não bastasse a pandemia, a gente precisa de uma tristeza para chamar de nossa, é do Johnny Cash, é o último disco dele, o American Four, que é o, como é que chama? Eu até, eu não lembro o segundo nome dele, The Man Comes Around. É fantástico, assim, que já é quando ele já estava no fim da vida dele e tudo, né? E eu gosto desses álbuns, assim, eu gostei muito do David Bowie também, o último que ele fez. As pessoas, ah, não, mas o disco é muito melancólico, muito sofrido e tudo, eu falo, mas exatamente. Se você sabe que vai morrer, eu imagino que seja mais ou menos isso. Com certeza, se você sabe que vai morrer, você está fazendo um disco, cara, que é uma coisa muito louca, né? Porque, na verdade, assim, todo mundo sabe que vai morrer, né? Mas, assim, ele sabe que vai morrer quando, Exato. Então, ele sabe que aquela é a última obra dele e ao, ao contrário do que todo mundo imagina, fala, pô, então vou fazer um disco foda. Fazer disco foda pra quê? Você não vai tocar, você não vai fazer turnê, você não vai usufruir do dinheiro que esse disco vai vender. Então, geralmente, são os discos menos comerciais desses artistas, assim. E isso é uma coisa que eu, que eu acho muito bacana, assim. Ah, não vou fazer, vou fazer um disco aqui que não vai ter valor comercial, não. Interessante. Mas sim, uma escolha bem pesada. Eu gosto de todos do Johnny Cash, eu gosto muito de Johnny Cash, eu toco muito Johnny Cash em casa, mas eu não, esse disco, nenhum outro me traz nenhuma tristeza, esse me traz várias, assim. Então, qual é o antídoto? Qual é o disco que você ouve para levantar, ficar muito feliz? Fica atrás do Johnny Cash, assim, né? Que na hora que eu olho para a Gillette, assim, eu já falo assim, me dá o disco aqui. Eu gosto do Girls, 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 do Motley Crew. Faz muito sentido. Eu vou ser cancelado depois dessa, dessa, desse podcast, assim. que o Motley Crew, o Motley Crew está aqui, e quase apanhou agora, porque um, um, um cara que teve um problema sério com o Vince Neil, numa antiga turnê do Motley Crew, teve alguma coisa, foi agredido pelo Vince Neil e tudo, viu o John Korabi na, no backstage agora, de um show, um festival na Europa e tudo, e partiu para cima dele porque achou que ele era o Vince Neil. Nossa, que gostoso, muito bom. Ser confundido com o Ibibir. o Vince Neil continua criando polêmicas. Continua, continua. e problemas. É verdade. Interessante. É, eu tenho que ouvir, eu tenho que ouvir esse disco, aí tá, tá na minha fila, mas não, não ouvi, não conheço. É, mas Girls, Girls, muito, faz sentido. Porque é muito, é muito alegre, né? É muito, é muito Hollywood, é muito, é muito Hollywood, acho que é isso. Muito Hollywood, assim, é muito calçada da fama, muito, muito garotas, vamos lá, né? Eu acho que isso traz a felicidade que eu estava perdendo com o Johnny Cash naquele momento. Faz, faz um equilíbrio bom. Faz um equilíbrio bacana. Então, já que você ficou preocupado em ser cancelado, porque houve Johnny Cash e Molly Crew, eu quero saber qual é aquele disco que nem as pessoas mais próximas de você imaginam que você escuta. Tá, eu não tenho um disco que as pessoas não imaginam que eu escuto. Eu tenho uma coleção, na verdade, de um artista que eu escuto muito e que as pessoas não imaginam que eu escuto. É o mesmo artista, eu não vou saber se está um disco ou outro porque todos para mim são bons. Tá. Frank Sinatra. Eu escuto muito Frank Sinatra. Eu adoro todas essas jazz de big band americana, sabe, que o cara canta ali meio crooner e a banda tocando atrás, assim, e eu escuto muito isso. E isso realmente me dá uma, me traz uma paz, assim. Eu tenho uma mania de não escutar muito metal e principalmente na minha fase de composição, assim. Quando eu estou compondo eu não escuto absolutamente nada de metal. Então, assim, como eu estou, eu estava há pouco tempo nessa fase, agora não, mas eu estava há pouco tempo para lançar o disco e tudo, para produzir e tudo, eu não escutava absolutamente nada que parecesse com o que eu faço, assim. Que é uma ótima maneira de dar uma limpada no cérebro. É, exatamente. Dar um boot, assim. Exatamente. Frank Sinatra. Eu preciso de um disco dele para a gente pôr a capa aqui. Então, vai e recomenda um, assim, para a gente ouvir. Putz, cara, pode pegar qualquer um, assim. Na verdade, o Frank Sinatra é meio Roberto Carlos, assim. Então, os discos são Frank Sinatra. Verdade. Não tem muito nome. Eles não costumam botar título, assim. É, né? Só foto. Não tem conceitual, nem nada. É só ele, assim. Aí, a outra de lado, assim, tipo Ron Yvon. Assim, é bem legal. É verdade. Eu nunca parei para pensar nisso. Eu acho que o Roberto Carlos deve ter, assim, os primeiros dez discos devem ter nome. Acho que depois só vira Roberto Carlos, né? Primeiro tem a Estrada de Santos, Melcalianbeca, aquela coisa. Aí, depois... Depois não. Depois Roberto Carlos. Né? E as capas são absolutamente parecidas. É o que você falou de frente. De lado. As duplas, as velhas, as antigas duplas sertanejas, igual o Chitãozinho, tudo também não. É só Chitãozinho e Chororó. Sabe pela capa e pelos hits. É, exato. Um disco que você esperou muito e te desapontou muito. Hum, você tá pulando umas coisas. Não, eu pulei uma porque eu errei, mas eu volto pra ela depois. E agora de novo. Então, vamos lá. Um disco que eu esperei muito e que me decepcionou. Isso. Essa eu vou até ler. Então tá. Porque é de uma das minhas bandas prediletas, o Metallica, né? Eu esperei muito do último disco do Metallica pra eles lançarem o Santeenger. Foi seis anos de lapso, assim. Tá. Sem um disco do Metallica. E é uma porcaria. Eu odeio. Assim. E eles também, porque eles não tocam nada do disco, praticamente. Acho que é um dos discos que mais apareceu nesse programa, na história do programa. É o Santeenger, né? É o disco, talvez um dos discos mais odiados, né? Sim. E é muito louco isso. E aí eles demoraram mais cinco anos pra lançar o Death Magnetic, que é um disco, ok, mas não é também o disco que eu gostaria do Metallica, né? Logo depois do Death Magnetic, os caras me lançam Lulu. Também já esteve aqui. Esse é, esse não merece tecer comentários. Seguimos. E eu gosto do Lou Reed. Só que nesse disco os dois são péssimos, né? Então, assim, na verdade foi só isso, porque o último eu tô naquela fase de gerir. De aceitação. É, então, assim, o que mais eu posso dizer que me decepcionou foi esperar seis anos pra chegar o Santeenger na minha mão. Sim. Então, isso me... Porque é a banda, fora o Slayer, era a banda que eu mais esperava que lançasse um disco pra eu poder ouvir. Tipo assim, quero ver o próximo, quero ver o próximo. Claro. Eu não tenho nenhuma decepção com Load e Reload, igual o fã do Metallica True, né? Que fala, cara, Load e Reload é top, não sei o quê. Nenhuma. Eu acho excelentes os álbuns. Mas eu tenho, eu tenho muito problema com o Santeenger. Agora o diretor vai ficar enchendo o saco porque achou mais um fã de Load e Reload. É incrível que você disse. E aí, olha aí. São incríveis. Inclusive, a minha banda cover toca todos, os dois inteiros. Entenderam? Não inteiros, mas toca muito. Tudo bem. Vamos voltar pra que eu pulei, que é o disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Backstreet Boys. Tô brincando. Duas, assim. Porque, na verdade, eu tenho duas bandas que eles deram umas paradas, fizeram até turnê de despedida. Uma é o Black Sabbath. E quando voltou todas as duas voltas do Black Sabbath ali, no 13 e antes um pouco, que eles já tinham feito aquelas Farewell 2 lá de despedida, eles voltaram naquilo ali. Ah, vamos fazer um disco aí pra fechar a tampa do caixão. E o disco é foda. Então, assim, quando eu ouvi o 13, por exemplo, eu falei, putz, que foda. A outra é o Ark Enemy, que teve problema com as respectivas cantoras e que quando saíram, a banda entrou num colapso e parou. E todas as voltas deles, também, pelo menos depois da Angela e agora, esse último álbum que eles acabaram de lançar agora, me deixaram bem felizes, assim. Mas a gente pode deixar no Black Sabbath, não tem problema, não. Eu gosto de ter duas opções. É que o Black Sabbath, é como você falou, né? Pode ser pegadinha atrás de pegadinha. Pode ser mais um fim e mais uma volta. Se a gente for pensar, tem um monte de banda que faz isso. O Kiss fez isso, né? Durante muito tempo. Então, ali no Cycle Circus e aquela turnê e tudo. Então, e agora está de volta. Daqui a pouco, se deixa a grava um disco. Agora eu vou ficar com Cycle Circus na cabeça. E vou ter uma semana difícil. É bom. Eu vou ter uma semana difícil. Quero saber um disco que você descobriu depois de a banda acabar ou do artista ou de alguém da banda falecer. Então, é aquele disco que você descobre, só que você descobre num momento que aquela experiência nunca vai sair dali. É só o disco, não vai ter um próximo, não vai ter o show, não vai ter nada. Sua experiência se resume a ouvir o disco. Qual foi? Isso é muito louco, né? Porque às vezes é um só, inclusive. E às vezes é um só, exatamente. Eu vou citar várias coisas, mas a gente vai pegar uma só. Mas eu vou te dar várias opções, assim, que você escolhe. Para botar a capinha do lado. Tá. De bandas que quando eu escutei já tinham acabado. Assim, já tinham, não acabado, mas já tinham, um já tinha morrido ou a banda acabou. Então, vamos lá. Por exemplo, Beatles. Eu nem sou fã de Beatles, tá? Eu acho que tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Mas os Beatles não existiam quando eu ouvi Beatles a primeira vez e eles não iam para lugar nenhum. Tipo assim, o que eu ouvi, a obra deles acabou ali. Led Zeppelin também. Tudo que eu ouvi do Led Zeppelin, Led Zeppelin já não existia. Todos os álbuns do Johnny Cash. Eu, eu, eu escutei, o que eu escutei de Johnny Cash, ele só lançou o último álbum depois e entre eles ele não lançou nada e morreu. The Who. Agora voltou, tudo bem, mas a banda acabou e etc. Então, Elvis. Eu sou fã de Elvis. O Elvis foi o músico que, músico não, é intérprete, mas o Elvis foi o cara que, que me colocou na música, assim, eu mexendo nos vinis da minha mãe, que era, que fazia, minha mãe dançava gafieira, ela dava aula e tudo, ela tinha os vinil do Elvis, que não tinha nada a ver com gafieira. E eu fiquei olhando aquilo e falei, deixa eu ouvir isso aqui. Tá. Isso em 77, 78. Logo que ele morreu. Então, o Elvis foi um cara que, quando eu conheci a obra dele, ele tinha acabado de morrer. E muito louco isso. E aí, Sex Pistols também. Hum, boa. Que é uma banda que já não existe há milhões de anos e que eu, quando fui conhecer, também não sou muito fã, mas foi uma banda muito importante pra mim, no sentido de me trazer do Sex Pistols, eu pulei pro De Charge, pro GBH e tudo, e dali. Ah. Fui pulando até chegar onde eu cheguei. Então, eu gostaria que a gente ficasse com o Elvis, porque eu acho que ele morreu antes de eu conhecê-lo, assim, né, antes de eu, quando eu resolvi ouvir alguma coisa dele, ele já tava morto. É, você pegou exemplos que tem bastante registro em vídeo também, e foto, então a gente ainda consegue ter uma sensação de ter vivido mais próximo daquilo. Tem muito vídeo, tem muito registro, né? Elvis, Led Zeppelin, o próprio Sex Pistols. Porque eu tenho uma, eu tenho uma, eu me eduquei muito na música, depois que eu conheci os discos do Elvis, os filmes do Elvis, sessão da tarde, tudo, eu sou apaixonado por blues também, americano, aquele blues negro do início do século, assim, né, do Robert Johnson ali pra frente até os anos 50. Então, todos eles, é. Aqui, ó, o original, vocês ficam aí ouvindo metal, você que é satânico. Ele mora do lado do homem. Aqui, ó, ele tá lá com a mochilinha sentadinha, do ladinho. Exatamente. Ah, metal, não sei o quê. Vai lá, vai lá vender a alma, aí você vai ver. E aí, o, por exemplo, esses caras todos do blues que eu passei a escutar na década de 80 e que até hoje me influenciam muito, eu gosto muito de tocar blues e de estudar o blues, é, todos já tinham morrido. Todos já, né, não tinha, a obra acabou muito cedo deles, assim. Triste, muito triste. Fiquei deprimida agora. Mas eu quero saber um disco de uma banda, ô, diretor, você não tá filmando, diretor. Quero saber um disco de uma banda que é um super grupo que pra você não teve nada de super. Uma das minhas bandas prediletas de todos os tempos Kiss, que é o Lick It Up. Eu acho uma bosta. Tá. Nenhum outro é tão ruim pra mim, deles. então é um disco que eu acho que não precisava. E de super grupo dessas bandas que são tipo time de seleção de Olimpíadas, assim, que vem um de uma banda e outro de outra banda e outro de outra banda e aí vocês acham que vai ser tipo uma grande coisa maravilhosa porque ele é dessa banda e a outra lá da outra banda e aí junta tudo e não. Tem algum? Putz, tirando a seleção brasileira que eles fazem isso muito, né, se junta uma galera muito boa de vários lugares e não dá certo. Exato. Cara, não me vem na memória assim alguma super... Não. Quando falam lá que vai ter uma banda com o fulano não, eu nem vou atrás dessas coisas assim, tipo, vai juntar o batera do Dream Theater com o cara do não sei aonde, vai juntar o Steve Vai com o Billy Sheeran, eu não vou atrás disso, não é uma coisa que me pega. Nem te pega. Eu gosto do Billy Sheeran lá na carreira dele com o fulano, eu gosto do Steve Vai solo, o cara do Van Halen lá no Van Halen, mas eu, quando junta muito e faz aquele super grupo no sentido do da boy band, aí eu não gosto, mas eu lembrei do Angra. Não, mas é porque ontem eu fiz essa piada de... Eu achei engraçado esse negócio de boy band. Super grupos. É, mas eu não gosto do... Eu não conheço, sabe? Eu não vou atrás desse tipo de material, assim, eu vou na banda do cara original ali. Acho que nunca dá muito certo quando junto uma galera que todo mundo é fodão, né? É muito... É muita estrela pra pouco céu, né? Então, acaba dando confusão. Ai, gostei, que poético. Muita estrela pra pouco céu. Vou usar isso aí pra não ofender ninguém, vai ficar só na poesia. Você pulou a quatro. Calma, gente, eu nem... Mas eu nem sei o que eu tô fazendo, vocês estão me deixando... Ah, é verdade, olha só, eu pulei, mas eu vou voltar. Beleza. Eu tô prestando atenção no que eu tô fazendo. Eu quero saber, então, bem espontânea, qual foi o disco mais recente que chamou a sua atenção? Disco mais recente que chamou a minha atenção? Foi o... Septic Flash, o Future Modern Primitive. Modern Primitive, é. Você já viu esses caras ao vivo? Não, eu não sei nem o que é. cara, eles são bem antigos, assim, eles têm bastante disco, mesmo. Uns 15, talvez. Eles são bem legais. E chama Septic Flash, assim, é fantástico, assim, sabe? Eles têm uma pegada, assim, que eu vou fazer uma comparação, mas não, por favor, não pensem que eu acho que eles são parecidos, não é isso. Mas eles têm uma pegada, meio hamstein, assim, só que mais maldosa, assim, é uma coisa muito mais... O hamstein tem uma coisa de ironia, assim, eles brincam com aquilo e tudo, né? Até nos clipes e tudo. O Septic Flash é seríssimo, assim, dá medo. É muito bom. Com medo. Eu gosto muito. E esse último disco é muito bom. É, dá medo é muito bom. Entendi. Não sei, não sei, não sei se é pra mim, mas fiquei curiosa. Fiquei curiosa e com medo, vou ter que olhar. Vou ter que procurar, é bem legal. Vou ter que procurar. Quero saber o disco que pra você é o disco mais superestimado da história. Que é mais superestimado pelo mundo, né? Pelo mercado, não pelo mundo. Então, exato. É que eu não concordo. Fazemos nossas respostas subjetivas aqui. Pra mim, o disco mais superestimado da história é o Nirvana, Nevermind. Ok. Porque eu não gosto, assim, eu acho um saco. Fim. Eu acho uma bosta. Cara, eu gosto de Full Fighters. Eu acho foda. Acho foda, assim, acho o Dave Groh um gênio. E um cara muito gente boa, gente finíssima. Eu acho o Nevermind, o disco, muito superestimado, assim, sabe? Mas ele chegou na hora certa, né? por algum motivo ele foi lançado na hora certa, com a produção certa, com tudo, a capa, tudo, 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 e as pessoas estavam precisando daquilo, assim. Ok. Aquela coisa meio punk, meio rasgada, meio regaçada, ali desafinada, com microfonia, com não sei o que. Beleza. Mas eu não gosto, eu acho superestimado demais. Qual foi a sua experiência com ele quando ele saiu? A minha experiência foi péssima, porque eu comprei ele, eu comprei ele quando ele saiu, eu comprei o vinil, assim, na semana que ele saiu, eu comprei. E aí eu ouvi falar dessa onda de Seattle e aquela coisa toda, eu nem lembro se existiu o termo grunja, eu acho que não. E aí eu comprei ele, e eu vou te falar, eu comprei ele, eu comprei o House of the Dog, eu comprei o Soundgarden, eu comprei várias coisas, assim. E eu lembro que eu morava sozinho nessa época, e eu ficava, eu trabalhava em casa, eu ficava escutando o dia inteiro, assim. Eu escutei muito grunja, assim, muita coisa, até para falar mal, até para eu criar uma... Para criar uma antipatia. Criar uma antipatia, é. Isso acontece, a gente vive com pessoas a vida inteira e depois cria antipatia, né? Sim. Nossa, aquela minha tia é uma chata. Então, eu acho o Nirvana uma chata, eu acho uma tia chata. é isso. O Nirvana é uma tia chata. Faz trailer para esse episódio, diretor. Por favor, bota essa cena no trailer. Faz os cortes, né? É, Nirvana é uma tia chata. Agora, eu quero saber o contrário, né? Eu quero saber o que para você é o disco mais subestimado da história. Para mim, o disco mais subestimado da história, porque eu amo e ninguém fala nele, é o Iron Maiden, Peace of Mind. Eu acho... Ninguém fala nele, você acha que entre... Até entre fãs, entre... As pessoas não comentam. Os fãs de Iron Maiden não falam desse disco quando eu falo, sabe? Eu falo assim, cara, eu acho o Peace of Mind muito foda. Aí os caras, é, mas tem não sei o que, tem não sei o que, tem não sei o que. Todos os discos são melhores que ele, na opinião das pessoas. E eu acho um disco muito foda. Eu acho o Iron uma banda muito legal, assim, não sou aquele fã de carteirinha que canta a letra e tudo, mas eu acho os caras muito foda nesse sentido. Primeiro, a resiliência dos caras, os caras estão sempre lançando alguma coisa e tudo, você pode gostar menos ou mais. Segundo, o Iron, ele tem um segredo pra fazer as músicas deles, que eles fazem sempre o Iron Maiden, eles são sempre o mesmo Iron Maiden e todo disco é diferente do outro. Assim, eles conseguem botar um tempero que você fala, isso aqui é Summer in Time, mas isso aqui é o Peace of Mind, isso aqui é o Killers. O Peace of Mind, por exemplo, ele tem uma, ele pra mim, ele é o disco do Iron que ele tem uma, ele é obscuro, assim, ele tem uma vibe meio estranha nele, assim, meio escura, uma coisa meio... Obscuro, de temática obscura. De temática obscura, eu acho assim, até no som, até na produção dele, assim, e ontem eu falei de Iron pra caramba, porque eu fui visitar o... Lembrei disso agora, eu fui visitar o escritório do Derek Riggs, o cara que faz a capa de todos os Irons, que fez a capa de todos os Irons, e eu achava que era o ateliê do cara, só que o ateliê do cara era na Inglaterra, claro, e o escritório que eu achava que era é em Nova York, eu tava lá, falei, vou no escritório do cara, e é só um escritório de distribuição, de edição, de copyright, etc, né? Mas eu acabei não conhecendo ele. E aí, eu acho esse disco muito subestimado até pelos próprios fãs do Iron, assim, todo mundo fala de Number of the Beast, de Killers, de tudo, né? Até Seven Sun, que eu não gosto, e gosto só apaixonado pelo Peace of Mind. Então, eu acho que ele é subestimado. Na minha opinião. Na opinião de quem é fã de Iron, essa é a opinião. Eu quero saber um disco do Underground Nacional que você quer divulgar. Nem é o meu. O disco que eu gostaria de divulgar, não, eu vou falar sério, assim, eu ganhei de presente do meu parceiro e grande amigo Marcelo Vasco, agora há pouco tempo, eu ganhei de presente o último álbum da outra banda dele que chama Pátria. E eu faço questão de divulgar esse disco que eu acho uma obra-prima o último álbum dos caras. O Pátria é uma banda meio projeto de estúdio, assim, eles não fazem show direto, faz muito pouco show, eles vão até fazer um show agora em Porto Alegre abrindo para o Vaintyne e para quem gosta de black metal, por favor, escutem esse disco, chama Hesheray ou Hesheray, é uma palavra maluca lá, chama Pátria Hesheray. É maravilhoso. É muito legal, os caras pintam a cara, assim, é copse pente, assim, é bem bacana. Muito bom. Quero saber o disco que você mais ouviu na vida, objetivamente. Creatures of the Night, do Kiss. É um disco que te acompanha até hoje? Até hoje, até hoje. É um disco que eu escutei muito, muito, porque é o disco, ontem também eu falei disso, é um disco que ele trouxe o Kiss para o Brasil, né? Ele trouxe o nome do Kiss para o Brasil. Tá. O fã brasileiro conheceu esse disco para depois conhecer os 20 discos antes desse, né? Então, assim, o Kiss tem uma história gigantesca atrás desse disco. Eu confesso que eu já conhecia quase tudo, assim, eu conheço o Kiss, esse disco é de 82 para 83, ali, né? Eu conheço o Kiss de 79, mais ou menos. Então, em 80, eu juntei com um amigo meu, a gente ficou super amigo, e o pai dele era diretor da Rede Globo no Rio. E aí, o pai dele ligava para ele e falava assim, filho, o que você quer que eu te mando de vinil? Aí ele falava, ah, eu estou ouvindo uma banda que chama Kiss, ele, beleza, eu vou mandar para você. aí chegava pelo correio uma caixa de papelão com 15 discos, assim, aí vinha dois Love Gun, um alemão e um japonês, aí não sei o que, não sei o que. Ah, meu Deus, gente. Só vinil, assim, cada um mais maravilhoso. Então, eu já conhecia Hotter Than Hell, eu já conhecia Love Gun, eu já conhecia Destroyer, já conhecia o Kiss, eu já conhecia o primeiro, que no Brasil todo mundo conhecia o Dressed to Kill, o primeiro que é escrito com diamante, assim, era o Kiss, Kiss 1, já conhecia o Alive 1, Alive 2, então, assim, quando veio Creators of the Night, foi quando o que eu já conhecia e achava que era uma banda de rock, virou mainstream para mim, assim, virou uma banda fodaça, assim, e o Brasil todo ouviu. Junto, né? Passou no Fantástico, e aí eu falei, cara, agora eu vou ser aceito no meio, assim, sabe, essas coisas, e aí eu escutei pra caramba, escuto até hoje, eu acho um disco fantástico, e é uma banda que sempre me acompanhou, assim, é uma banda que eu gosto muito. Interessante. Você tinha, você era adolescente? Era, eu era adolescente, eu sou de 68. Tá, então, realmente você ouviu bastante. Eu tinha 11, 12 anos e tudo, quando saiu, eu tinha 15, pra dizer, 6 anos, eu tava, logo antes de eu conhecer o Max e o Igor e começar essa bagunça toda. Gente, aqui você se ama de death metal. Quero saber, um disco que perdeu o brilho e você pode fazer dois caminhos. Vou te ajudar aí nessa. Você pode escolher um disco que perdeu o brilho por causa daquela eterna discussão de separar artista de obra, então, às vezes, o disco não fez nada de errado. O que aconteceu foi que quem tava envolvido nesse disco... Que fez. Que fez, né? Pisou no tomate, falou besteira, fez alguma coisa que te fez criar uma antipatia ali, uma angústia de, né, ter uma recusa de ouvir o disco. Ou, às vezes, um disco perde o brilho porque você fica mais velho, você tem mais referências, você entende melhor o contexto das coisas e você volta lá pra ouvir aquele disco e pensa, nossa, era só isso. Entendi. Você pode ir por esse caminho. A gente tava até conversando hoje sobre isso, né? É uma pergunta muito difícil, assim, porque eu quando paro pra lembrar das coisas que eu ouvia e achava muito foda, elas continuam sendo foda pra mim. Mesmo eu tendo tido milhões de experiências pós o disco. Então, assim, eu não tenho um disco que eu vou lembrar e vou falar assim, cara, eu ouvia muito, era lindo, mas perdeu o brilho, assim, sabe? Eu tenho vários discos que eu gostava muito num período da minha vida, que são aquelas bandas farofas, assim, da década de 80 ali, tipo Dokken, Cinderela, Poison, né? O próprio Motley Crue e tudo. Eu gosto muito desse estilo de metal, assim, dessa época. Shampoo metal, assim, eu acho muito bacana. E o que eu posso falar é que tirando o Motley Crue, que ainda é uma banda que eu escuto muito, todas as outras bandas de farofa metal, assim, eles perderam o brilho pra mim, né? Quer dizer, eu não escuto tanto. Eu não escuto muito, assim. Eu meio que fixei ali no Motley Crue e falei assim, ó, dessa época eu vou pegar você pra mim e o resto eu vou deixar pra trás. Então, eu escuto esporadicamente ou acidentalmente, não me incomoda, mas um monte de coisas. Eu posso citar o Dockin, que é uma banda que eu achava super bacana, eu ouvia direto, eu ouvia todo dia, pô, esse cara toca demais, não sei o que, essa música é massa, mas eu não tenho mais tesão pra isso, sabe? Então, assim, pro Motley eu treino. Tá. Mas pra isso eu não tenho. Então, ou o Dockin ou o próprio Poison, é, é, acho que é por aí. Escolhe um disco do Poison, porque daí a capa vai ficar bonita aqui, pelo menos. Boa. Então, nós vamos, escolhe o, Look What The Cat Dragon. Boa, boa capa. É, uma capa bacana. E eu aqui o tempo todo pensando, como é que uma banda um dia sai da garagem e pensa assim, vamos dar o nome da nossa banda de Cinderela. Vai ser bom. Como pode, né? Mas se você parar pra, um dia faz um exercício na sua casa, assim, que você estiver bem tranquila, não tiver absolutamente nenhuma série pra ver, aí você vai lembrar disso. e para pra analisar friamente o nome das bandas todas que você conhece, assim. Sim. Até o Metallica, você fala Metallica. Metallica, um nome horrível. Metallica é cor de esmalte, é nome de esmalte, sabe? Tipo, beijo sensual. É. Prata Metallica, sabe essas coisas? Prata Metallica. É muito... Chuva de prata Metallica. horrível. É isso aí, horrível. Mas vamos botar o Poison, vai ficar bonito. Põe o Poison. Eu quero saber o disco que mais distoa da sua coleção. Em qualquer critério você pode usar. Então tá, a minha coleção ela é muito grande, assim, eu tenho muito disco. E eu tenho muito disco nada a ver. Tipo, as pessoas vão olhar e falar por que isso, né? Porque eu fiz uma turnê em tal lugar no ano X e as pessoas que eu conheci me deram discos de presentes. Então é esse, esse disco é da banda do meu irmão. E eu, beleza, me dá aí o disco da banda do seu irmão. Aí eu fui ouvir depois e descobri que ele não condiz com tudo que eu tenho na minha coleção. Mas é muita coisa. Então eu prefiro falar de um disco que distoa da minha coleção, mas que eu escuto muito, que é uma caixa de cinco CDs do Enio Morricone. Que não tem nada a ver com a minha coleção, que é heavy metal e punk rock e hardcore e etc, etc. Música antiga, blues e tudo. O Enio Morricone é a orquestra de, de, a maioria de filmes de faroeste, assim, né? Mas você comprou essa caixa ou você ganhou essa que você comprou? Eu comprei, eu importei essa caixa. É uma caixa com cinco álbuns que tem toda a obra do Enio Morricone e remasterizado e tudo, né? Então é uma coisa que distoa bastante. Eu posso dizer que se eu estiver escutando essa caixa em casa um dia e a minha esposa entrar em casa, ela vai assustar, ela vai falar, o que é isso? Por que você está ouvindo isso? Quem é ela? Polêmicas! Muito polêmicas! Gente, Enio Morricone acaba com casamentos! Acaba, acaba. Que isso? Não, vamos devagar. Quero saber o último disco que você pegou e você obrigou alguém a ouvir. Você falou, não, senta aqui, você tem que ouvir esse disco, isso aqui é muito bom e você insistiu mesmo. Eu sou conhecido por não, pelos meus amigos e amigas, por não dar muito ouvido para coisas novas, assim. Tá. Eu não escuto, não tenho muito interesse em coisas novas. Eu escolhi parar a minha evolução musical ali em 92, mais ou menos. Então é mais fácil os outros empurrarem os discos para você do que você empurrar os discos para os outros. Mas eu descobri uma banda e uma banda relativamente nova, já podemos dizer nova, porque de 15 anos, 10 anos para cá, e que não faz parte daquelas minhas bandas, né, como o meu início no Sepultura, que é de 40 anos, de 35 anos atrás, que é o Gojira, que me impressionou muito. que inclusive são fãs do Sepultura, adoram também e dizem que tem algumas influências. Mas eu, o último disso que eu enfiei na guela abaixo de alguém foi o Magma do Gojira, assim, que a pessoa pensava como eu, tipo, ah, não precisa me mostrar, não vou gostar, sabe? Eu gosto das coisas antigas, não quero ouvir coisa nova. Essas coisas novas, nada presta. Eu falei, escuta isso aqui, escuta isso aqui. E foi na minha casa, assim, não tinha para onde ela correr. E funcionou. A pessoa estava lá e eu liguei o som e funcionou, ela achou muito foda e depois já mandou vídeo deles ao vivo para mim e tudo, eu falei, ó, que ótimo. Funcionou. Eu espalhei a palavra do Gojira. Exatamente, temos mais convertidos aí na palavra do Gojira. Gosto, muito bom, fez bem. Para partir o coração, pior disco da sua banda favorita. Agora eu vou ser cancelado. Eu não vou falar do Metallica, que é o Santi Enga, porque isso é muito óbvio e como eu já citei em outra resposta, eu vou mudar de banda favorita. A minha outra grande banda favorita é o Slayer e o pior disco do Slayer, na minha opinião, é o Diablos em Música. Quer expandir? Para onde? Maravilha, eu estou maravilhada. Melhores respostas. Muito bom. Qual é o disco que você gostaria de apagar da memória para poder ouvir de novo pela primeira vez e lá vamos nós para a ficção científica e como sempre eu vou dar dois caminhos. Você pode apagar da sua memória hoje e ouvir ele hoje com todas as referências que você tem ou você pode apagar da memória estilo túnel do tempo. Eu vou voltar e vou ouvir esse disco pela primeira vez replicando exatamente a situação em que isso aconteceu. Ótimo. Que disco é e qual caminho você escolhe? Eu vou ficar com essa segunda opção que é maravilhosa que é eu vou escutar o disco de novo pela primeira vez com quem estava do meu lado, com quem me aplicou nesse disco, aonde a gente estava e eu quero ter a mesma sensação que eu tive quando eu ouvi. Ótimo. Isso faz uma falta de vez em quando. Ministry. The mind is a terrible thing to taste. Aquele preto que tem a caveira assim no raio-x assim. Quem me aplicou foi o Igor Cavalera no quarto dele aqui em São Paulo depois que eu já tinha saído da banda e o André já era guitarrista de sepultura. eu vim a convite deles aqui para São Paulo e fiquei na casa do Max e o Igor falou assim você já escutou isso aqui? Porque o Igor é meio meu irmão mais novo assim. Tudo que ele ouvia ele queria me mostrar. Ainda bem que você não faz isso hoje, Igor. Porque hoje você está ouvindo umas coisas que eu não quero conhecer não. Tem uns negócios muito doidos. É... Não, pelo amor de Deus. Tem uns negócios ali que não... Então assim, mas tudo bem. Isso vai para outro podcast. Inclusive, se você estiver assistindo e não ouvir o episódio do Igor é agora a hora de você botar na fila. Exatamente. Termina de assistir esse aqui e vai ouvir o do Igor porque aí as referências vão fazer assim tipo, elas vão se encostar explodir e vai voltar para a terra. Vai ver uma coesão nuclear assim, é. Vai ser louco demais. Partículas de... Mas o Igor escuta o que ele escuta hoje e ele toca ele faz aquela coisa do eletrônomo desde essa época assim, por causa desse ministro. Foi o primeiro disco assim que misturava de metal industrial vamos dizer assim, né? Que tinha eletrônico sample, essas coisas que ele escutou e que ele queria me aplicar e aí ele me aplicou. E aí foi foda assim porque eu passei a virar um um fanzaço dos caras assim. Eu virei muito fã do ministro, muito. Eu tenho todos os álbuns do ministro antes do Mind desde o primeiro With Sympathy que é só ele e o Paul Barker que os dois eram muito amigos são até hoje e os dois eram a mente do ministro, né? Eles construíam tudo e o primeiro é só os dois e um teclado. Então assim é muito, muito eletrônico muito popzão início dos anos 80. E até o Mind e do Mind pra cá eu tenho todos e eu queria se puder contar uma historinha que é muito bacana sobre o ministro que foi em 2004 quando eu fui tem bateria? Tem, né? Na câmera? Em 2004 eu fui pro Texas eu fui pra um estúdio no Texas passar dois meses lá e esse estúdio é em El Passo no meio do mato chama Sonic Ranch é um estúdio gigante dentro de uma fazenda e tudo e eu fui lá pra trabalhar na produção de um álbum e entrei no estúdio no primeiro dia e tava lá tocando baixo eu era baixista desse projeto lá e tava tocando baixo e entrou o Al Gilguense do Ministro dentro do estúdio ele entrou de bermuda chinelo e camisa do Slayer nada a ver com cigarro na mão eu falei se esse cara tá usando essa roupa eu fiquei impressionado porque eu falei é o Al Gilguense e aí o produtor o Neil Neil Kernon ele me apresentou falou só já te apresentar isso aqui é o Al como é que tá isso assim meus dentes estavam caindo dentro da boca eu já tava tremendo eu falei eu quero um filho seu mas ele não teve filhos não podia me dar nenhum então na verdade eu fiquei impressionado minhas pernas tremiam fiquei muito nervoso todo mundo que tava em volta percebeu isso porque era um dos poucos caras que eu tinha como ídolo de bermuda e chinelo e cigarro na mão ele fumava dentro do estúdio dentro da técnica eu tava na técnica nessa hora e aí o Neil me apresentou ele falou como é que vai beleza não sei o que eu falei beleza tudo bem ele tem a voz assim eu falei beleza tudo bem não sei o que não sei o que não quero te atrapalhar não vai lá gravar e eu vou ficar aqui olhando não vai me atrapalhar prefiro morrer então assim e aí foi muito legal essa experiência não bastasse isso passou uma semana mais ou menos ele apareceu de novo no estúdio e virou pra mim e falou assim e eu falei oh você é aqui de novo seja bem-vindo ele falou assim eu moro aqui aqui é minha casa então assim tipo seja bem-vindo você né tipo eu que eu falei ah que legal bacana sua casa muito legal gostei do o fundo da casa então é um estúdio com duas níveis de todo tamanho falei legal cara legal o lugar que você mora e tudo ele falou assim e eu queria te convidar pra você ir lá na minha casa pra gente fazer um rango lá jantar falei oh que ótimo falei aí eu fiquei realizado eu vou resumir porque a coisa é meio grande fiquei realizado fui na casa dele ele me apresentou a Angelina que é a esposa dele os bichos todos zoológico tem de tudo de tudo e ele me apresentou tudo o nome de todo mundo dos animais e tudo beleza ficamos conversando quando eu vi eu tava fumando um cigarro ele fumando outro tomando vinho com a esposa dele do lado tomando vinho também eu tava com uma tartaruga no colo um cagado não sei o que que era que eu peguei que eu não lembro o nome e ele virou falou assim amanhã você vai você vai gravar eu falei não amanhã eu tô day off ele falou assim então vou mandar de elefante é tipo vou mergulhar naquele rio no rio grande o México é do lado assim né de Alfaço e aí ele virou e falou assim vamos comigo amanhã no nosso estúdio no estúdio de ensaio do ministro eu falei vamos e aí no caminho pro estúdio a pé porque é dentro da mesma fazenda onde eles ensaiam e é um galpão muito parecido com esse aqui do Family Mob mas bem com menos estrutura de parede é bem antigo assim no caminho andando pra lá ele virou pra mim e falou assim cara eu não sei se você sabe mas o Paul Barker saiu da banda e ele era o baixista eu falei eu sei eu tenho todos os discos de vocês e eu sei que ele é o baixista ele falou assim então eu tava querendo eu gostei muito de você tocando baixo tava querendo ver se você não topa tocar com a gente só isso aí o resto dos dentes caiu tudo no caminho aí eu fui pro estúdio cheguei no galpão ele falou assim escolhe um baixo aí isso foi a frase mais fantástica que eu já ouvi na minha vida Jairo escolhe um baixo aí eu falei cara como assim escolhe um baixo tinha tudo que eu quisesse tinha tudo aí eu fui peguei um baixo falei vou pegar leve aqui peguei um baixo fender assim e ele falou assim vamos fazer um som chamou o baterista o baterista foi pra lá e tudo ligou o sampler soltando as músicas o que você toca do Minis? eu falei do Mind eu toco todas ele falou assim ah beleza vamos fazer um som aqui aí eu fiz um som com os caras eu saí desse estúdio com um contrato na mão de um ano pra tocar com o Minis numa turnê de um ano e um disco era lançar um disco que seria gravado lá no estúdio lançar e sair em turnê esse processo demoraria um ano porque o disco já tava bem desenvolvido assim e com o salário mensal já definido assim muito louco isso né e aí na próxima edição eu conto o final dessa história fiquem todos aí assistam esse programa toda semana hein não perdam não perdam aí ó tá vendo? vocês acharam o que? que era um programa qualquer? que a gente só ia sentar aqui fazer umas perguntinhas segredo que eu ia pular umas perguntinhas não? fiquem fiquem aí nem sei mais onde eu tava mentira eu sei sim porque agora eu tô prestando muito mais atenção nas minhas perguntas eu quero saber depois que você já falou que o Nirvana é uma tia chata o Nevermind é uma tia chata eu ia inclusive naquele momento fazer essa interjeição de meter essa pergunta mas eu não posso porque ela é uma pergunta por si só que é que disco você apagaria da história? porque você tem essas opções você pode apagar um disco da história por puro egoísmo não quero que esse disco exista porque eu acho um lixo ou você pode apagar um disco da história pra ver o circo pegar fogo e mudar o rumo da música eu quero apagar o Santi Enger do Metallica da história porque eu acho que não vai mudar em nada a música não vai mudar nada vai continuar a mesma coisa porém sem a vergonha alheia sem a vergonha alheia só esse só esse só esse pra ver o circo pegar fogo assim pra destruir o mundo não quer nada 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 não tá ótimo o Nirvana o Nevermind pode ficar lá ai agora você me deixou em dúvida a tia chata porque era o que eu ia perguntar naquela hora pra você foi chato mas você acha que mudou alguma coisa na história da música? muito ah tá mudou tudo mudou tudo e se ele não tivesse lá? pior mudou tudo acabou com o rock acabou com o metal não mudou tudo é claro que o Nirvana fez toda a diferença e não e pro bem trouxe porra muitas outras mudanças e etc e evolução não discuto isso eu porque eu acho disso com saco tá e acho super estimado então assim eu mas assim pra apagar da história eu vou apagar uma banda que eu gosto muito e que toda vez que eu quiser ouvir ele a coleção ele não vai estar lá você não precisa esbarrar eu não preciso pular exato você não esbarra é porque eu sempre faço assim eu tiro e faço assim ah não esse não vai então me poupa trabalho exatamente tira a decepção isso é certo é bom quando tem esses atos de caridade não é muito muito frequente de acontecer nesse programa eu quero saber também ainda na nossa ficção científica o disco que você queria ter estado no estúdio durante a gravação mas é assim mosquinha na parede você não interfere em nada você só pode olhar as coisas acontecendo que disco é esse? então esse disco eu sempre falei isso aliás você citou essa coisa de ser uma mosquinha na parede eu sempre falava isso com meus amigos com os produtores o pessoal de estúdio falava assim cara eu queria ser uma mosquinha pra estar na parede do estúdio tal na data tal pra tal disco pra ver como que foi feito esse processo é é um disco que muita gente não gosta acho um saco também eu acho uma obra-prima que é o Pink Floyd The Wall eu queria estar na 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 concepção desse álbum assim pra ver como é que eles fizeram como é que eles como é que nasciam as ideias porque eu acho um álbum foda e acham um álbum foda no sentido da conceitual mesmo os caras criaram um conceito que pega ali um pouco do Dark Side depois passa pro Final Cut mas aquele álbum em si ele ele tem um conceito muito muito forte né e e virou um filme você tem um filme o álbum quer dizer é um é um é um é um pacote completo então assim é numa época muito complicada assim então eu acho isso muito legal e eu eu imagino que tenha sido uma das maiores experiências não vou dizer que positivas pode inclusive deve ter tido muito quebra pau e muita guerra de guerra de ego ali né de ideias e tudo com certeza mas eu queria ver o processo tanto criativo quanto de produção desse álbum assim como que eles fizeram algumas coisas numa num disco de uma época que tem alguns efeitos que não existiam que são plug-ins que não não estavam prontos na época falar plug-in mas é é um pedal qualquer coisa assim mas eles tem coisas ali que né é o Pink Floyd por exemplo já fez álbuns com o The Wall eu não sei te falar com certeza se por exemplo o Echo que eles usaram né pra repetir uma coisa eles pegaram a fita e passaram em volta da mesa e botaram uns tripés pra fita dar uma volta maior né pra quando ela voltar no cabeçote ela repetia aquilo mas no tempo certo então tinha que saber quantas voltas ela dava quantos metros de distância do gravador emendar uma na outra dois rolos três rolos então eu queria ver isso eu queria estar lá e ver eu ia ficar olhando mais pro produtor eu ia ficar assim que hora que ele vai infartar mas assim eu queria ver esse processo criativo do Pink Floyd assim interessante nessa época rolava muito isso essas bandas do rock progressivo né Genesis Pink Floyd essas bandas rolava muito isso essa criatividade né eles tinham e eles tinham abertura pra eles não tinham as ferramentas que nós temos mas eles tinham liberdade para isso exatamente e o contrário agora um disco do qual você gostaria de ter participado e aí participar pode ser qualquer coisa pode ser tocando um instrumento pode ser batendo palminha pode ser fazendo a arte da capa pode ser fazendo a foto da contracapa pra ter meu nome lá no disco né meu nome sai lá não sou uma mosca mais você não é mais a mosca você está no disco é Slayer Rain in Blood é um disco tudo eu queria fazer aquela capa tocar aquela guitarra e trocar uma ideia com o Toa Araia eu queria estar no estúdio com os caras eu queria ser do Slayer nessa época do Rain in Blood qual será a sensação de você fazer um álbum só isso tá entendi que não tem dúvida todo mundo vai falar assim é realmente fodeu esse álbum é foda pra caramba é isso tá bom Slayer Rain in Blood tudo bem tá bom tá bom não pediu muita coisa só fazer parte de verdade exato e aí nossa clássica encerramento com ficção mais do que científica um ET cai na terra o ET não sabe o que é música ele não tem este conceito ele cai no seu quintal isso já aconteceu inclusive você vai você vai ter que ensinar além de ensinar o ET o que é trem você vai ter que ensinar o ET o que é música que diz que você escolhe que pode tanto despertar no ET um amor eterno pela música ou fazer ele ir embora ou fazer ele chamar os comparsas e atacar a terra tudo pode acontecer só para para esclarecer uma coisa música e trem é a mesma coisa desculpa exatamente vou mostrar um trem para o ET que é o trem que você vai mostrar cara você vai ter que escutar esse trem é isso que eu vou falar com ele então é cara eu acho assim para que se ele for destruir a terra e ele vai ter que começar um novo uma nova civilização alguma coisa assim então eu gostaria que ele voltasse com o heavy metal e que ele tivesse um ponto de partida uma semente que eu daria para ele para ele plantar olha que que coisa que poética bonito né lindo destruição da terra plantando uma semente Jairo também é amor né então eu queria dar para ele uma sementinha que lá no futuro ele ia plantar e falar isso aqui ó nós temos que voltar com isso aqui porque o cara me aplicou nisso aqui eu ia aplicar nele um disco do Judas Priest aí eu tenho duas opções que eu ia ter que ver dependendo do ET eu ia numa dependendo do ET eu ia nota né dependendo da feracidade dele exatamente tem que ver o clima é poderia ser The Friend of the Fate que é um puta álbum na minha opinião mas como eu já citei esse álbum em outras entrevistas como sendo um álbum que eu que eu considero fodão e tudo eu daria para o ET daria não obrigaria ele escutar inclusive o Scream for Vengeance e daria para ele para ele e falaram e assim ó depois que a gente foi embora e morrer e tudo por favor espalhe essa semente no universo porque daí eu tenho certeza que a árvore do Heavy Metal vai crescer de novo e seus galhos vão dar origem ao Trash ao Def e ao Industrial e etc tudo isso de moto de moto até todo mundo na terra de moto e de couro vestido de couro e com chicotes na mão ia ser interessante uma terra com todo mundo de moto não é? é isso gostei dessa semente está muito bem plantada obrigado considerações finais você é uma pessoa muito bacana obrigado por tudo muito educada muito legal e obrigado pelo convite eu estou sempre à disposição não me cancelem porque eu gosto de Frank Sinatra a Anne Morricone e etc não me cancelem porque eu acho o Nirvana um saco e é isso por favor escutem a minha banda The Troops of Doom que a gente está aí para trazer alegria para vocês uma banda de festa trazer alegria já dá para contratar batizado casamento aniversário pode chamar velor então é um sucesso velor vai rolar eu também agradeço você que ficou aí com a gente até o final lembro todo mundo sobre apoio ao canal e provavelmente eu estou esquecendo alguma coisa mas eu vejo todos vocês em um próximo episódio já lembrei inclusive o que eu estava esquecendo eu estava esquecendo do nosso desafio quem é que você desafia para sentar nessa cadeirinha? um pouco bacana né cara beleza qualquer pessoa eu posso escolher assim que esteja ao nosso alcance que não seja o ET que esteja ao nosso alcance que não esteja em El Passo no Texas porque eu não tenho como trazer ou andando de moto por aí ou andando de moto por aí eu não sei se você vai conseguir trazer mas eu eu gostei muito eu não conhecia o Rafael Bittencourt ele já sentou aqui alguma vez? não Rafael Bittencourt guitarrista do Angra eu não conhecia a gente a gente cruzou várias vezes com as bandas fazendo turnê no Brasil e tudo por várias vezes fizemos shows no mesmo lugar na mesma hora uma banda abrindo para a outra e eu nunca troquei ideia com ele e ontem eu tive esse prazer de conhecer ele trocar ideia e ele é um cara extremamente inteligente ele tem uma bagagem musical muito bacana eu acho que ele seria um ótimo entrevistado muito bom da minha parte fica feito o convite porque eu não desafio ninguém eu apenas faço convites e agora sim eu agradeço todas todos e todos todo mundo que ficou até o final e vejo vocês em um próximo episódio tchau Disco é um podcast independente apresentado por mim Maia Melchers o roteiro desse episódio também foi feito por mim Maia Melchers a edição desse episódio foi feita por Estevam Romera a foto da thumb desse episódio eu não sei quem fez porque o Jairo não soube me dizer então se você for a pessoa responsável manda um e-mail para disco arroba canal cena ponto com a música de abertura do Rick Chen a gente agradece ao Family Mob que foi nosso cenário nesse episódio o canal cena gentilmente abriga esse podcast e os links de apoio estão aqui embaixo na descrição deste vídeo a gente se vê no próximo episódio tchau